Barcelona, sede. Intolerância religiosa na internet. O Ministério Público Federal decidiu recorrer da decisão de um juiz que se posicionou contra a retirada de vídeos do YouTube que eram ofensivos a crianças de origem africana. O magistrado afirmou que o Banda e Candomblé não podem ser consideradas religiões. E quem vai ser o craque da Copa no Brasil? Candidatos não faltam. E a lista de favoritos sempre inclui Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. Mas será que tem espaço para os azarões? Os mundiais sempre abriram brechas para surpresas. Então, façam suas apostas. E amanhã, a Copa do Mundo é o tema do Canal Livre. O técnico do Brasil, Filipão, vai falar da ansiedade da estreia, da preparação da equipe e do craque Neymar. Também participa como entrevistado José Maria Marim, presidente da CBF. A paixão pelo futebol brasileiro é uma das marcas do povo iraniano. Nosso estilo de jogo e até o nosso uniforme são copiados nos gramados do país. E na Copa do Mundo, o Brasil deve retribuir essa devoção, torcendo para o Irã pelo menos por um dia. Veja na reportagem do enviado especial ao Oriente Médio, Felipe Killing. O caso do garoto Bernardo, morto pela madraça no Rio Grande do Sul, trouxe à tona um duro debate. Milhares de crianças acabam tiradas de casa pela justiça porque são vítimas de violência doméstica e da indiferença de quem mais deveria amá-las e protegê-las. São como órfãs de pais vivos. Esse é o tema da série especial Salvas da Família, que o Jornal da Band exibe na semana que vem. Mais de 20 pessoas morreram levadas pela correnteza ou vítimas de deslizamentos de terra na pior enchente em um século na região dos Balcãs. E ainda, festival em São Paulo, sempre apontada como uma das favoritas ao título, a Itália vem para esta Copa com o objetivo de igualar a marca que só os donos da casa têm. Há cinco estrelas na camisa. E os italianos escolheram um pequeno paraíso no litoral fluminense para se concentrar. Brasileirão em clima de Copa do Mundo. A quinta rodada do campeonato será marcada pela abertura oficial do Itaquerão, com transmissão ao vivo da Band. Além de Corinthians e Figueirense, a Band transmite ao vivo o jogaço entre Grêmio e Fluminense. Os jogos começam às quatro da tarde. Um time da primeira divisão do futebol boliviano inscreveu o presidente do país como jogador profissional. Aos 54 anos, Evo Morales aceitou o convite e calçou as chuteiras para defender a equipe. E amanhã, logo após o pânico na Band, o técnico da seleção, Luiz Felipe Scolari, está no Canal Livre. Não perca. Uma ótima noite para você. Bom domingo.